que é do PT de Minas Gerais e que chega aqui em um primeiro mandato aqui na Câmara dos Deputados mas que já está há muitos anos como deputado estadual lá em Minas Gerais. Não é isso, deputado? Qual a prioridade para o senhor nesses primeiros meses de trabalho aqui na Câmara? Bem, então é um prazer chegar aqui, agradecer ao povo mineiro pela oportunidade. Eu já exerci quatro mandatos de deputado estadual e tenho como prioridade a questão da educação no Brasil. Nós precisamos melhorar muito, fazer um sistema público de educação que absorva os mais pobres, que retome programas fundamentais da educação brasileira. Estarei aqui também, é óbvio, para defender a soberania nacional, as nossas empresas estatais correm risco, enfim, em oposição a um programa que nós do Partido dos Trabalhadores julgamos de retrocesso. Mas também chego com a incumbência de formar junto com os demais deputados uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, que é mais um crime da Vale, que eu aqui, aliás, vim denunciar. A Vale é responsável pela morte de centenas de pessoas em Mariana e agora em Brumadinho. Isso não pode ficar simplesmente esquecido. E nós vamos ter que endurecer as regras que precisamos de ter para barragens, proibindo esse tipo de barragem que sempre se rompe, que é chamada barragem montante. Vamos ter, através dessa comissão parlamentar de inquérito, fazer um trabalho para aprimorar essa legislação. Então, esses são pontos que a gente traz para cá a partir da experiência de Minas Gerais. Desejar a todos um bom mandato, que a gente possa ter um bom trabalho aqui na Câmara de Deputados. E é isso que eu desejo para o senhor também, deputado, um bom mandato, um bom trabalho aqui na Câmara.